Olá, todo mundo do mundo! O Brasil inteiro ficou muito chocado e triste com o que aconteceu com o ator Domingos Montagné na semana passada. Ele acabou se afogando no intervalo de uma das gravações que ele fez com a Camila Pitanga e que eles resolveram dar um mergulho pra dar uma relaxada e acabou acontecendo pior. Ele não conseguiu voltar e infelizmente ele faleceu. O acidente aconteceu durante o intervalo de uma das gravações. Ele e a Camila Pitanga foram mergulhar e ele infelizmente por conta de uma fatalidade não conseguiu retornar e não sobreviveu. Ele estava no ar na novela Velho Chico, vivia o personagem santo que era o protagonista da novela. E por mais triste que seja essa situação, o que fazer numa situação como essa? A novela ainda não acabou, está na sua reta final, mas ainda tem cenas para serem feitas. E como finalizar essa história? Histórias tristes como essa já aconteceram outras vezes no cinema e na televisão. E quando um ator morre no meio de um processo de gravação, o que fazer? É aí então que cada diretor encontra um jeito de justificar a morte e eu vou listar alguns desses acontecimentos aqui pra vocês. Pra começar, o Paul Walker, ele estava no meio das gravações do filme Velozes e Furiosos nº 7 quando sofreu um acidente de carro e ainda faltavam muitas cenas para serem gravadas com ele. Nesse caso, o que o diretor resolveu fazer? Depois de muitas reuniões, eles decidiram voltar a gravar com três pessoas, substituindo o ator. Dois de seus irmãos ajudaram nas gravações, um de quem eles captavam um olhar, o outro que servia como dublê de corpo e mais um terceiro ator que também ajudava nas cenas. Dessa forma, todas as cenas eram gravadas três vezes e com três câmeras diferentes. Um trabalho só pra mestres do cinema, né? Na série musical Glee, o ator Corey Montheith, infelizmente, faleceu depois do final da quarta temporada. Ele estava enfrentando muitos problemas com drogas e chegou pra direção do programa e pediu um tempo pra se afastar porque ele precisava se recuperar na reabilitação. Nesse meio tempo, ele não conseguiu se recuperar e nós perdemos o jovem ator de 31 anos. Nesse caso, a direção do programa decidiu que o personagem também teria que morrer. E então, na quinta temporada, eles fizeram um emocionante episódio, que era um tributo à morte do fim. Mas eles não explicaram quais foram as justificativas, quais foram as causas da morte. Simplesmente, o personagem morreu. Já o ator Philip Seymour Hoffman, infelizmente, faleceu durante as gravações do filme Jogos Vorazes. Ele deixou outros projetos também abertos, mas o principal foi o filme Jogos Vorazes, A Esperança, parte 2. Ficaram faltando algumas cenas dele. Nesse caso, houve uma pequena adaptação do roteiro aí pra que ele aparecesse um pouco menos e eles utilizaram uma técnica aí pra que ele aparecesse, só que sempre meio de longe e tal, e conseguindo finalizar o filme. No Brasil, nós tivemos o caso do humorista Busunda. Ele teve um ataque cardíaco e ele fazia a voz do personagem de animação Shrek. O Busunda tinha uma voz muito marcante e era a cara do personagem. Como resolver o problema nesse caso? A direção acabou que trocou a voz do dublador por um outro dublador também muito bom, mas a gente sempre sente falta ali da voz do Busunda no Shrek, né? O Busunda fez os dois primeiros filmes do Shrek. A partir do Shrek e o terceiro, já passou a ser um novo dublador. Já na franquia de Harry Potter, também teve um problema parecido. O ator que fazia o professor Dumbledore, infelizmente, faleceu depois do segundo filme da franquia. Nesse caso, a direção trocou os atores Richard Harris pelo Michael Gumbel. E a partir do terceiro filme, você já tem um novo Dumbledore. Nesse caso, não afetou tanto porque o personagem tinha aquele cabelão, aquela barba e tal. Então, você acaba que não percebe muito a diferença. E de qualquer forma, não tinha muito o que fazer mesmo, né? A sequência de filme estava apenas no segundo, teria mais um monte aí pela frente. E o professor Dumbledore é o personagem extremamente importante do filme. Então, eles simplesmente substituíram. A própria TV Globo também passou por um problema parecido. Não chegou a ser um caso de morte, mas foi um caso em que precisou ser substituído o ator. Na novela Império, a atriz Drica Moraes teve um problema muito sério de saúde e precisou sair das gravações na metade. E ela também era uma das principais personagens da trema. Qual foi a decisão que eles tomaram nesse caso? Resolveram inventar uma plástica e a personagem voltou super mais jovem. Voltou, inclusive, como uma outra tese que é a Marge Erecheiro, que já tinha interpretado a Cora na primeira fase da novela. Uma solução tanto quanto estranha, eu diria. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Ele é um tema um pouco mais triste, né? Pra mostrar que esse tipo de merda realmente acontece. E muitas vezes é preciso tomar uma decisão pra continuar um projeto. O Domingos Mondeguer é um ator que eu gostava muito. Inclusive, ele fez uma das novelas que eu mais gostei na minha vida toda, que foi Sete Vidas. E, infelizmente, ele nos deixou muito precocemente. Só nos resta desejar força aí pra toda a família dele, a esposa e os filhos, e rezar por ele, né? E, claro, você pode apreciar a obra que ele deixou, que é realmente muito rico. Ele era um ator muito completo. A gente se vê na quinta-feira no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau.